Música O Cacá pergunta como você decidiu entrar para a carreira de filmes adultos? Tudo bem, Cacá? Boa! Então, assim, quando eu era mais novinha, eu tinha uma vontade de ser uma atriz, né? E eu optei por esse lado de filme, gosto de fazer o que eu faço, né? E, assim, a gente tem que fazer com gosto, porque não adianta você fazer o que eu faço também, né? Eu faço com prazer, porque eu gosto de fazer. O Rick diz, quais atores você mais gosta de contracenar? Olha, eu não tenho, assim, restrição de nenhum, não. Todos são maravilhosos, mas eu gosto mais com o André Piquedê, tem o Carlão, né? Que é o conhecido como Bazuca, o Vitor Gaúcho, o Rogê. São pessoas maravilhosas, eu gosto mais de contracenar com eles. E o carinhoso fatal, ele diz, Bela... Ai, Delícia, adoro carinho. Ele diz, queria saber... Espera aí que eu tenho muita pergunta. Queria saber se na hora H do filme você sente tesão? Olha, se eu falar que eu não sinto tesão é mentira, porque, assim, eu faço com tanto prazer que a maioria dos meus filmes eu sinto tesão, muito, depende do ator também, né? Mas, assim, na maioria das vezes, todas as vezes eu sinto tesão, chego até o orgasmo, né? Tem que ficar real, né? Ah, com certeza, é muito gostoso. Aproveitar também, né? O Lorde pergunta se você já se apaixonou no meio pornô. Não. Por que não? Porque eu levo muito a sério o meu trabalho. E, infelizmente, assim, é complicado a gente apaixonar. Porque aí acaba um tendo ciúmes do outro, aí o outro, um quer deixar gravar e aquela coisa. Então, eu não envolvi com ninguém, quero só levar o meu compromisso muito a sério, que é o meu trabalho. O Louco pergunta, dupla penetração, você faz e gosta? Você acha que eu tenho carinho, assim, que gosto? Adoro fazer DP. Era uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer. Sabe, sim, às vezes eu era sempre louca, assim, ai, eu queria tanto fazer, transar assim, fazer assim. Antes de eu ser atriz pornô, eu era garotinha ainda, eu tinha 13 anos, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber como que é uma DP. E consegui fazer tranquilamente, muito gostoso, adoro. O gatinho pergunta, quando sua mãe ficou sabendo que você seria atriz pornô, qual foi a reação dela? Então, eu preparei, assim, eles, um ano atrás, né? Eu sei que é difícil pra uma mãe, um pai, saber que sua filha é uma atriz pornô. Mas, eu acho, assim, igual eles falaram pra mim, educação eu te dei, sabe, o lar. Mas, é isso que você escolheu pra você, eu só espero que você saia logo disso. Eu falei, olha, pai, eu sei que vocês, assim, também são as pessoas maravilhosas pra mim. Respeito muito meus pais. Eu só espero que eles se entendam que eu escolhi, foi uma opção minha, né? Então, eles me respeitam, eu respeito. Eles me amam a mesma coisa, independente do que eu sou. O importante é o respeito e o carinho que eu tenho por eles, né? O Dexter, ele pergunta se você acha que as atrizes pornôs são discriminadas. Se você sente isso e, mesmo assim, você gosta de ser atriz pornô. Olha, eu não tenho nada que esconder das pessoas, assim, me perguntar o que eu sou. Eu falo, sou. Mas, assim, eu sou muito discreta. Eu acho que a gente é discriminado, mas é uma profissão, sabe? Não é fácil pra quem tá de fora ver, ah, ganha dinheiro, é fácil, mas não é assim. É uma profissão difícil também. A gente batalha, tá ali, riscando a gente, as nossas vidas, pra poder a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas não é fácil, não. É difícil. Mas a gente, mesmo assim, é discriminado. Porque, às vezes, tem muitas pessoas, às vezes, que não têm essa profissão, faz coisas piores do que quem tem essa profissão. Porque a gente se cuida pra caramba. Né? 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 Legenda por Sônia Ruberti